Começamos o programa de hoje com uma visita na Ageripe Condomínio para a Terceira Idade. Se você ainda não conhece, vai se surpreender. E se você já conhece, também vai se surpreender, pois aqui o condomínio cresce a cada dia. Candinha, quem te viu, quem te vê? Daquilo que tínhamos aqui, mato hoje, uma comunidade inteira praticamente, construída, linda, cada casinha é uma mais linda do que a outra aqui? É, Malu, eu acho que o tempo mostrou-nos que realmente a Ageripe hoje é mais do que uma realidade, né? Ela veio para nos mostrar que estamos realmente com uma comunidade realmente para pessoas da maturidade e que ela está aí, ela é completamente pronta para receber pessoas acima de 50 anos e que não tem crise. E, Candinha, eu gosto muito de mostrar os chalés, porque as pessoas, elas têm uma ideia da Ageripe que é tão longe da realidade. Às vezes a gente está numa festa e escuta falar assim, ah, quando eu ficar velho eu vou para Ageripe. Não, não é verdade. A gente vem para Ageripe novo, com 50 anos, para viver melhor, né? É, a proposta da Ageripe, na verdade, é o envelhecer com qualidade, né? Você pode estar aqui a partir dos 50 anos, é o que eu digo sempre, quando acontece a síndrome do ninho vazio, quando os filhos saem de casa para estudar fora, para quando se casam, e aí fica o casal, é a casa grande, em vez de partir para um apartamento ou uma casa menor, ele pode vir para Ageripe, para a comunidade, para esse núcleo de moradia, onde ele pode construir a sua residência, até 160 metros, e ali ele vai viver com muita qualidade, porque nós temos uma estrutura que vai preparando para o envelhecer com qualidade. E aí, depois, no envelhecimento já, ele tem toda essa estrutura sem precisar sair de casa. E o mais importante é que aqui na Ageripe é como morar em qualquer outro lugar, com uma diferença que você vai estar com pessoas relativamente da mesma idade, passando os mesmos problemas que você, com amigos, no caso de pessoas que são sozinhas como nós, que temos famílias, temos netos, mas todos muito longe, e a gente está aqui, a gente tem amigos, pode receber as pessoas, isso é que é importante que se saiba, né? Claro, na verdade, essa comunidade é um espaço onde você pode receber a sua família, os filhos que moram fora, os netos vêm, passam as férias, ficam aqui o tempo que quiser, fazem as festas, é como um outro espaço na cidade, é um clube, enfim, é um lugar único no Brasil, que você tem que vir conhecer, e não tenha o preconceito, gente, eu ainda falei a um sócio, a uma sócia e seu filho, a semana passada, se ele estivesse em Miami, a sua mãe estaria morando numa comunidade como esta, mas como é em Rio Preto, ela se mudou para um condomínio de alto luxo em Rio Preto, por quê? Porque existe o preconceito aqui no Brasil, e ela lá é sozinha, aqui ela estaria vivendo entre seus pares, com pessoas da mesma faixa etária, pessoas amigas, tendo todas as atividades, tendo restaurante, tendo lavanderia, enfermagem 24 horas para uma necessidade, enfim, toda a estrutura que ela teria, né? O suporte, e não envelhecer mais, ela teria já toda a estrutura, mas... Se eu quiser ficar sozinha lá na minha casa e fazer minha comida, eu posso, mas, se eu não quiser, eu venho e almoço com todos os meus amigos no restaurante. Não só você, como a sua família, que quando vem, pode almoçar também no restaurante, você não se preocupa, ai, minha família vem hoje, vai vir, é só avisar com antecedência e você pode trazer todo mundo, almoçar, ou pode fazer na sua casa. Então, é essa independência que você pode ter, né, e usufruir dos serviços. E agora, o que é bacana também são as atividades, né? Eu posso fazer natação, eu posso fazer ginástica, eu posso fazer artesanato. Nós temos 16 atividades todos os dias que você pode escolher o que você quer e o que você não quer fazer. E, Candinha, é importante que se lembre, existe uma cláusula, Petra, que diz que são só 900 sócios. Tem título, deve ter alguns revertidos? Temos, temos alguns revertidos, sim, mas sempre procurando realmente, a oferta e a procura é que vai determinar valores. E hoje está, a cada dia, a procura maior. Então, que venham nos visitar e fazer a sua adesão. Venham, venham conhecer, percam o seu preconceito e façam a sua visita.